Felicidade Da sua parte Do eu saber que não me amava de verdade Se eu te ligar, não atende, é desespero É culpa desse copo com uísque e gelo E amanhã eu volto a te odiar Mas basta eu beber, que eu volto a te amar Se eu te ligar, não atende, é desespero É culpa desse copo com uísque e gelo E amanhã eu volto a te odiar Mas basta eu beber, que eu volto a te amar Foi covardia da sua parte Do eu saber que não me amava de verdade Se eu te ligar, não atende, é desespero É culpa desse copo com uísque e gelo E amanhã eu volto a te odiar Mas basta eu beber, que eu volto a te amar Se eu te ligar, não atende, é desespero É culpa desse copo com uísque e gelo E amanhã eu volto a te odiar Mas basta eu beber, que eu volto a te amar E que desespero, hein?